Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de unboxing da caixinha do turista literário do mês de outubro, vamos lá? Bom gente, acabou demorando um pouquinho, mas chegou aqui em casa então a caixinha literária do mês de outubro do turista literário eu vou abrir com vocês, tá? Onde foi deixei minha faca, querido? Eu vim pra outro cenário hoje porque aquele cenário que eu estava fazendo os vídeos vai ser o berço do neném, então acabou que eu tive que tirar a estante de lá e aí eu vou voltar pra esse daqui mesmo, tá? Tá um pouquinho mais escuro porque já está anoitecendo, mas eu quero gravar com vocês então hoje abrindo essa caixinha e mais alguns vídeos que eu tenho pra gravar hoje, então tenham paciência comigo, tá? Enquanto eu abro a caixinha aqui então, eu gostaria de lembrá-los que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam todos muito bem-vindos Clique no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho pra receber todas as novidades em primeira mão Se você gosta de vídeos de unboxing, de caixinha literária, deixa aquele like que me ajuda a entregar pra cada vez mais e mais pessoas E se você for comprar qualquer coisa que a gente está vendo pelo site da Amazon, sempre deixe os links do unboxing e inscrições E se você comprar com eles, você vai estar me ajudando muito, tá? Vamos lá então, nossa, veio bem pouquinha coisa aqui, ó Bem miculiquinha Tá aqui, ó, tudo embaladinho E eu vou olhar, né, porque eu não sou obrigada, vou olhar pelo menos, eu vou olhar, mas vocês, não sei se vocês já sabem, né? Mas eu vou falar o destino só, tá? Que é Livrocom, no Brasil Tá? E a condutora do mês é a Fernanda Nia Então esse é o nosso passaporte, aqui vem falando tudo sobre os brindes que vêm, né? Então está aqui Vamos lá Tô abrindo aqui Já rasguei tudo, como sempre Esse sempre é um vídeo rapidinho, gente, porque, né, não tem muito o que mostrar Nossa, veio coisa de comer, vamos lá Primeira coisa que veio aqui é um patotube, o que é isso, gente? Isso aqui é um crachá do Livrocom É um aromatizador Então a gente vai pendurar Será que ele pendura, tipo, em carro, assim? Nossa, cheiroso, gente Aí aqui atrás está escrito, ó Crachá da Livrocom Aromatizador Ideal para perfumar gavetas, armários, cômodas, entre outros Com o memorável cheirinho da Livrocom Modo de usar Retire o sachê da embalagem em plástico e o pendure no local desejado Não abrir o envelope de papel Ah, tá, então é só literalmente assim mesmo Acho que eu vou colocar no carro Ele é bem cheirosinho, tá, gente? É o crachá, então Esse Livrocom deve ser tipo uma Comic Con, né? Só que de livro Aqueles eventos que eles fazem, né? Para quem, enfim, é fissurado por livro, no caso Tipo uma Bienal deve ser Então está aqui o aromatizador Veio também recheio de churros da Livrocom Então são dois doces de leite, ó Normalmente é o recheio, né? Dos churros Eu adoro churros Então está aqui Aqui é só o recheio Podia vir os churros todos, né? Mas também não tinha como Mas então está aqui o recheio de doce de leite dos churros Ai, que linda, gente Uma ecobag Viva o universo de histórias Olha que coisa A gente tem que ter um gatinho aqui, ó O que é isso? Um cacto? Um cacto dentro de um negócio de espaçonave Sei lá o que é isso Está muito lindo Atrás não tem nada É um tamanho relativamente bom Para guardar livros, enfim Está aqui bem bonitinha também Nossa, gostei, gente E o nosso livro do mês Então é o livro nacional da Plataforma 21 Que é o livro Nosso Lugar Entre Cometas Da Fernanda Nia Olha que capa maravilhosa Ela é a mesma autora de Mensageira da Sorte Eu tenho esse livro aqui em casa Mas ainda não li Então bom saber que tem dois agora lançados, ó Vou ler com vocês a sinopse Porque eu achei bem lindo Mas antes eu quero mostrar o marcador Que vem também, ó Para a gente já usar na leitura Ele é bem do tamanho do livro certinho Então dá para colocar no meio Vamos lá Eu vou ler a sinopse só aqui, tá? Porque aqui só tem alguns blurbs, né? Do Vitor Martins e da Lavínia Rocha Então eu vou ler aqui para a gente ver Do que se trata Se é um livro nacional Que se passa em uma convenção literária Gente, já estou adorando, tá? Vamos ver lá A série de livros cometada De novo A série de livros cometas da galáxia É o único ponto em comum Entre uma menina destemida Um garoto inseguro E uma jovem fugindo de si mesma Ou ao menos É o que Lorena Gabriel e Stefana pensavam Até que a criadora da série Vem pela primeira vez ao Brasil Para o maior evento literário do pra... Do pra... Hoje está difícil Do país A livro com A visita de caçarola Star Não sei porquê Cassandra Clare me lembrou Mas tudo bem Que deveria ser a melhor notícia Que os 13 já tiveram Em seus 17 anos de idade De vida Se torna uma jornada Cheia de obstáculos Em busca da chance De conhecer a famosa autora Adoro livro assim Gente, já li Gui Querello Que é mais ou menos assim É... Já li... Gui... Gui Girl Gui Girl Da Jane Wilde também Não lembro se é Gui Girl Da Capa Rosa Também que se passa Numa convenção Adoro esses livros assim Gente Só que nem o plano mais mirabolante Para encontrá-la Vai funcionar Enquanto cada um Não vencer os próprios desafios Então vamos ver Quais são os desafios Lorena acha que todo mundo É seu inimigo Especialmente o Gabriel Gabriel tem dificuldade De se abrir para as pessoas E assumir os próprios gostos e sonhos Principalmente para os amigos e familiares E Stefana sonha em vestir seu tão amado cosplay Mas morre de vergonha de chamar atenção Além da insegurança que tem com o corpo No fim das contas O que está em jogo É a mudança mais significativa Que poderia acontecer em 24 horas A coragem de entender quem somos E do que gostamos É uma história bem humorada Sobre amor, amizade Todas as outras respostas Que buscamos no caminho Para encontrar a nossa verdade E acima de tudo É uma história para todos aqueles Que já fizeram amigos Por causa de um livro Quem nunca, né, gente? Amei Tá lindo Lindo mesmo Deixa eu ver aqui Tem uma divisão É uma divisão de capítulos Ai, não sei Ai, que gracinha Eu acho que é uma parte do livro Porque aqui em cima Está escrito Cometas da Galáxia Deve ser uns trechinhos Então do livro Que eles tanto gostam Da autora Narrados em pontos de vistas Que eu quis já deixar a leitura super Gente, combinou com a minha unha Fazer aquela foto, né? Bem linda com a unha Gente, está maravilhosa essa capa Já vou colocar o marcador aqui dentro Vou tentar já encaixar para logo Porque super Gente, está autogravado Acabei de ver Amei Amei, 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 amei Gente, eu vou tentar colocar no máximo Para dezembro, janeiro No máximo, estourando Com certeza Estou precisando ler mais nacional Gente, tenho vergonha na cara Enfim, então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Que nos... Que me ajuda muito Eu ia falar Deixa o like Que nos vemos no próximo vídeo Enfim Se gostaram do vídeo Deixa o like Que me ajuda bastante E nos vemos então Nos próximos vídeos Beijinhos Tchau